Hoje, finalmente, muita gente pediu, muita gente mesmo, nos comentários. Hoje, finalmente, eu vou fazer o react do Gabriel Henrique cantando Sublime. E olha só, eu sei quem é Gabriel Henrique, eu sigo ele no Instagram, já vi ele cantando, mas nunca vi nenhuma música, nenhum cover dele de alguma música minha. E vai ser, literalmente, a primeira vez que eu vou assistir ele cantando Sublime. Vai ser agora pra vocês. Bom, ele usou o playback da versão ao vivo. Carros pela cidade, correndo contra o tempo Distantes no vazio Atormentados pelos males De uma era turbulenta e sem alívio Oh, 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 oh Eu morro pra cantar, né? Então, mas ele tem a extensão pro grave também, né? Você vê, oh, 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 Mas ele tem firmeza, ele tem controle Ele tem acabamento Tá muito legal por enquanto Vamos seguir E eu Anseio Pela noite ou pelo dia Dia sublime Tão sublime Ó, esse é muito bom Dia sublime Ele mudou a melodia Essa, ó, se bobear eu vou adotar isso aí Dia sublime É bonito Bonita escolha Tão sublime Ele mudou Eu fazia sublime Nem lembro agora como eu fazia Como que é? Dia sublime Tão sublime Ele fez o melisma em outra sílaba Ele começou no Sublime Deixa eu ouvir de novo essa aí Esse trecho Pela noite ou pelo dia Dia sublime Tão sublime Muita saudade por alguém Que eu ainda não vi Me imagino Correndo pra teus braços Ok, antes da gente entrar no coro Uma coisa que já tinha me chamado a atenção na primeira estrofe Antes da entrada a bateria Mas eu achava que era por causa da bateria Aquela primeira parte Ela é muito difícil de cantar Sincado No ritmo certo Porque não tem a bateria tocando ainda E o playback não tem um clique Pra te dar uma orientação E aquele timbre de Rhodes Ele tem um vibrato Ele fica E não exatamente no ritmo No andamento da música Então Pra mim, inclusive Não é muito fácil Tenho que me concentrar bastante Pra cantar bem Bem no sync Eu que sou um grande defensor De cantar melodia No sync Pra quando você fazer a variação A variação ter um significado E fazer sentido Quando a bateria entra Ele não está ainda Ele não é um cantor Como eu sou No sentido de procurar Realmente cantar totalmente No sync Com a base Que ele está cantando Não sei exatamente Se isso é uma escolha Consciente Como é a primeira vez Que eu estou ouvindo ele cantar Assim, de verdade Eu só vi até agora Então Até então Eu só tinha visto Coisas que aparecem pra mim No feed no Instagram Não tenho Como analisar Profundamente O porquê dele estar fazendo Se é de fato uma escolha Ou se é uma Bom, por falta de outra palavra Uma displicência Mas Vamos ficar atentos a isso Olha aqui Ele adiantou Na saudade por alguém Eu me imagino Também correr um pouquinho Como eu disse Não sei ainda Se é uma escolha Ou se é uma displicência Ouro Vamos lá Eu só quero a calmaria De um lugar Que sobra ao vento da paz E ambas águas tranquilas Sou extranjero E vou seguindo para o eterno lar Enquanto eu espere O momento em que vou te encontrar Quando não sei Um dia eu sei Estarei em meu lugar No meu lugar No meu lugar Tão sublime Que sobra ao vento da paz Ó, coisa linda Várias coisas Primeiro A voz dele realmente é muito leve Mas é firme Nem sempre as duas coisas Andam juntas Muitas vezes as pessoas Que tem voz leve Não tem tanta firmeza na voz Então Maravilhoso O melisma dele é incrível Ele tem definição Ele tem controle Esse melisma agora Do final do coro Para entrar no Jerusalém É lindo Lindo, lindo, lindo Que escolha bonita Que escolha boa melodicamente Que execução perfeita Não vou mentir Está me incomodando um pouco Ele está correndo Ele está correndo Ele está correndo um pouquinho Ele está Ele está puxando a música Para frente E não para trás Eu gosto mais Né São características Eu gosto mais De cantores que cantam Um pouquinho mais para trás Que dá um pouquinho mais do groove Entendeu? Então a bateria está no Você está sempre arrastando É o famoso Vem vendo jazz isso aí O laid back Né Mas Está incrível Está incrível Incrível E estou Já estou começando A ficar ansioso Para ver o que ele vai fazer No final Porque Eu vou até voltar de novo Quero ouvir esse melisma de novo O falsete A passagem dele é perfeita Muito controle Muito refinamento Todas as coisas que eu gosto De ver Num cantor Numa interpretação Estarei no meu lugar Estarei no meu lugar Adiantou um pouquinho É disso que eu estou falando Aí ó Nossa Que linda vogal Desenhou no lábio Sentimento Muita facilidade Nessa região Agora vamos Encontrei Encontrei A calmaria Do lugar Que sopra O vento Da paz Em chuvas Águas Tranquilas Sou extranjero Mais consciente Do que o eterno lar Começa no momento Em que vivo Para te encontrar Hoje encontrei Em ti encontrei Em que vivo Bom O meu lugar O meu lugar O meu lugar Encontrei O meu lugar Tão sublime Muito bom Muito bom O agudo Fácil A gente até Tá tão fácil Pra ele cantar Que a gente até sente falta Do cara Sofrer um pouquinho mais Dentro da retórica musical Esse sofrimento Essa angústia Ela até faz parte Pra ele Tá tão fácil Ele tá cantando isso Com o pé nas costas Essa nota pra ele É nem aguda É um dó 5 Gente Dó 5 Dó 5 É um dó 5 Pra ele Nem é agudo Ele tá cantando Com uma facilidade Ele tá cantando isso Com mais facilidade Do que eu canto Lá 4 Ou um sol 4 Tá com facilidade Mesmo Mesmo Um timbre bonito Controle Ele tá com tanta facilidade Que consegue fazer Melismas rápidos Nessa região Que é uma região Que eu Quando faço melisma Eu faço Até consigo Às vezes fazer rápido Mas assim É mais duro A voz dele é muito Muito mais maleável E eu Parece que ele vai Continuar cantando aqui Eu meio que parei De cantar Ah tem um detalhe aqui Mas isso é um pouco Culpa minha E da mixagem Da mixagem Do DVD principalmente Então teve isso No primeiro coro Teve isso no segundo Na verdade Olha só Eu só quero a calmaria De um lugar Em que sopra Tem o Em que sopra O vento da paz Me guiando As águas tranquilas E ele não canta isso Na mixagem Realmente ficou muito baixo Em que sopra O vento da paz Me guiando As águas tranquilas Mudei o tom Tá gente Águas tranquilas No segundo coro Encontrei a calmaria De um lugar Em que sopra Em que sopra Tinha que ter esse Em que eu sinto falta Mas é um pouco Culpa minha Porque realmente Na mixagem Acabou não vindo tanto Essas sílabas Mais graves E aí as pessoas Se acostumaram A cantar essa música Sem isso aí Mas antes da gente Ouvir o que ele vai Inventar pro final Vamos ouvir de novo Esse Encontrei Em meu lugar Que realmente A abertura de boca dele A vogal que ele escolheu O lugar onde ele colocou a voz Tudo aqui tá Lindo e maravilhoso Ele podia fingir né Que tá fazendo mais força Só pra Só pra Só pra Só pra não humilhar tanto né gente Pelo amor de Deus Mas ainda tá correndo um pouquinho Adiantando um pouco as frases Adorei esse melisma Adorei esse também Vamos terminar aí Peraí Ele tá com a trânsula com a guitarra Que louco Eu Eu vou voltar isso aqui Peraí gente O que que tá acontecendo Que nota é essa Encontrei o meu lugar É um ré Ré 5 Eu acabei de dar um ré 5 sentado gente Sabia nem que tinha essa nota ainda Bom Ai meu Deus O que que os vizinhos vão pensar Mas é isso É E ele tá fazendo isso Plenamente Tá lindo isso aqui viu Tá lindo isso aqui Só que agora eu quero entender Que tipo de falsete é Esse aqui é falsete Eu quero Eu voltei essa parte Que eu quero ver Que ele vai fazer uma mudança De ajuste aqui De registro aqui Mas é um Se é um falsete É um falsete com muita presença Com muita força Com muita energia Ou será que é Será que temos Estamos aqui diante do famoso belting O belting que eu não Que pra mim é um fantasma Que eu não sei se ele existe Quer dizer Belting claro que existe Mas é uma voz mista na verdade É É É não Isso aí eu não consigo fazer não É É muito bonito Porque Olha só Tem um detalhe Ele tá imitando o timbre da guitarra E ele tá fazendo um vibrato Parecido com o que a guitarra fez Vamos de novo Mais uma vez Mas essa é a minha nota preferida Tá Essa é a minha nota preferida O jeito que ele deu esse ré Esse ré 5 Né Que é a nota mais aguda do 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 Jesus meu guia é Que é a nota mais aguda Que é a do Livre sou É a mesma nota do livre sou Né Do Do É uma nota muito aguda Mas ele foi Eu amei essa projeção Eu vou Eu amei essa projeção Eu amei o lugar onde ele colocou a voz Achei Impressionante E aparentemente Tá fazendo com facilidade O O agudo Né O falsete É lindo também E eu não 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 consigo entender como exatamente ele fez isso E talvez Demore mais um pouquinho pra entender Vou ter que assistir mais vezes Mas eu quero assistir esse final de novo Peraí Tenham paciência comigo Ó Ó o melisma É isso Bonita escolha Isso é tão legal Lindo Ó como se mistura com a guitarra E acabou É Também depois disso Você vai fazer o quê? É gente Mais um 10 de 10 Vocês estão só indicando coisa fera aqui Coisa incrível É 10 de 10 Se ele fosse meu aluno Que ele não é Inclusive Se ele fosse meu aluno Eu ia ter muita coisa a aprender com ele Né Ele teria muita coisa pra me ensinar Sem sombra de dúvidas Que até isso é uma coisa que eu acho muito legal Né Dessa coisa de professor aluno Na verdade Hoje em dia A gente aprende junto Né Não tinha nada pra ensinar Então Assim Se houvesse esse encontro A única dica que eu daria pra você Gabriel Interiorize um pouquinho mais o beat Né O Michael Jackson Que é o grande rei disso aí Ele era a própria bateria Ele sentia no corpo a própria bateria Então as decisões rítmicas dele Em relação à melodia Eram Enfim Maravilhosas Inacreditáveis e tal Realmente estamos diante de uma das maiores vozes Em língua portuguesa Sem sombra de dúvidas Em termos de possibilidades vocais Não A única Assim É 10 de 10 A única coisa A única E talvez hoje ele já tenha corrigido isso Porque esse vídeo também já tem 4 anos de idade Né gente Tem 4 anos de idade Então talvez eu esteja falando aqui Chovendo no molhado É isso Deus abençoe você Gabriel Um grande abraço E continuem dando dicas aqui nos comentários De quem que eu devo fazer react Se você gostou desse conteúdo E quer apoiar esse canal Dá uma olhadinha no comentário afixado Pra ver como contribuir Pra que cada vez mais vídeos como esse Possam existir